E aí moleque, rap é pôs forte, tá ligado? Cola na quebra, depois quer tirar todo mundo Fuleiro, você não é boy, você não é favela O que você é? O parasita que tá manchando o rap nacional Eu tenho pena de você, escuta Cê quis somar, enquanto a gente ri agora você vai chorar Rap é pôs forte, então você pode parar Você não é ninguém, seu rapzita devagar e o meu vai mais além E o alarme miô E o alarme miô E o alarme miô E o alarme miô Fala na quebra, pede ajuda, depois chama de ladrão Quer roda, favela, também tem o seu fusão Aqui é preto, mas gosta aí, o nome tá limpinho Abre as pernas, o caralho, são vários manos por mim Cá nas redes sociais, falando merda, cururu Quero ver, fala na cara, desce aqui, ô pau no cu, a vida é foda Te bota no meio do apá de zica Te chama de irmão, te dá um bom e te complica Fica aí dando a de santa, mamãezinha te apoia Só ela não percebeu essa sua cara de nóia Tá famoso, os vídeo abusando as malvinha Na cadeia, taradão, apoia e vira menininha Tá se crescendo por milhão, o meu passou dos pés Tem que nascer de novo pra chegar aos meus pés Fala vela é nóis, talento vem brotando em cada esquina Rap é compromisso, não é só escrever rima Tem que somar, enquanto a gente rir Agora você vai chorar Rap é plus forte, então você pode parar Você não é ninguém, seu rapzinho tá devagar Rap é muito forte, então você vai chorar Rap é muito boa Neither Rap é muito boa Rap é pequeno, não é nada